Fala, galera! Hoje vou dar algumas dicas para vocês sobre o processador de áudio. Neste vídeo, vamos explicar o que é e para o que serve, quais são as suas vantagens de utilização, entender as suas funções e ter algumas dicas para a sua regulagem. Ele é um acessório para sistemas de som, que trabalha e modifica o sinal que chega até ele através do player e envia para os amplificadores, proporcionando algumas vantagens. Dentre elas, podemos destacar, proporciona maior durabilidade do conjunto mecânico e elétrico do alto-falante, assim como a diminuição dos riscos de queima. Proporciona maior qualidade e eficiência do sistema sonoro. Maior personalização do sistema ao gosto musical ou adequação ao ambiente sonoro. Além disso, oferece ótima relação custo-benefício, pois os modelos disponíveis no mercado estão cada vez mais acessíveis. Bom, e quais são essas funções para que o processador ofereça essas vantagens? Para responder a essa pergunta, precisamos ter primeiro uma base de informações, onde podemos começar analisando o espectro musical audível por nós, que conseguimos perceber o som de 20 Hz até em torno de 20.000 Hz. Nessa faixa, temos os sons graves, médios e agudos. Existem alto-falantes que reproduzem todas essas frequências. São os famosos Full Range, porém, não conseguem reproduzir com alta eficiência ou potência. Para melhorar a qualidade e aumentar o volume, existem alto-falantes que são mais limitados, reproduzindo somente uma determinada faixa dessas frequências. Melhorando, então, o seu volume e qualidade. Como os alto-falantes subwoofers, que reproduzem somente os graves. Os woofers, que geralmente trabalham com os médios. Os drivers e os tweeters, que trabalham na faixa dos agudos. Porém, para eles terem elevada eficiência, é necessário que o sinal que chega até eles seja somente a parte que eles saibam reproduzir. Nos subwoofers, por exemplo, os médios e agudos precisam, de certa forma, serem eliminados. Para fazer esse trabalho, então, existe a função de crossover no processador. Como o crossover faz a limitação dessas frequências? Ele faz a partir dos cortes HPF e LPF. O corte HPF, o filtro Passa Alta, filtra as frequências mais baixas do corte. Por exemplo, se o corte está a 100 Hz, as frequências 99 e 98, e daí por diante, tem o seu volume atenuado. Onde? Quanto mais distante do corte, mais atenuada é a frequência. O corte LPF, o filtro Passa Baixa, filtra as frequências mais altas do corte. Exemplo, corte a 100 Hz, as frequências 101, 102, e daí por diante, começam a ser atenuadas. Onde? Quanto mais distante do corte, mais atenuada é a frequência. Além da função de crossover, temos diversas outras funções nos processadores. Como por exemplo, o ganho, o equalizador, o delay, limiter, o ajuste de fase. O ajuste de ganho altera a tensão de entrada RCA que vem do aparelho de som. Deste modo, você consegue ajustar a intensidade de sinal que está aviando separadamente para as vias do processador. Ajustando o volume de acordo com o seu gosto. Por exemplo, se algum alto-falante de agudo está muito forte, conseguirá diminuir o ganho da via dele. Em sistemas profissionais, o ideal para se começar é pegar o elo mais fraco do sistema e começar a regular tudo a partir dele. E se possível, utilizando o ruído rosa. O equalizador serve para diminuir ou aumentar a intensidade. Porém, especificamente em uma frequência ou por bandas de frequência. Deixando o seu gosto para ajustar a qualidade do sistema ou diminuindo alguma deficiência sonora do ambiente. Em sistemas básicos, conseguimos acentuar especificamente a frequência de 60 Hz para um grânio nos graves, por exemplo. Ou diminuir um pouco a banda de 18.000 Hz para agudos um pouco menos estridentes. Em sistemas de alto desempenho, onde se deseja uma resposta mais plana, é uma das partes que pode demorar bastante para o acerto. Uma das dicas é utilizar o ruído rosa e sempre preferir tirar do que colocar frequências. Exemplo, se tem uma deficiência em 500 Hz no médio, prefira tirar em 300 Hz com o Q largo e 850 com o Q também largo. Tirar frequências em sistemas profissionais é bem-vindo, pois não injeta potência em uma determinada frequência. A função delay no processador de som automotivo serve para melhorar a qualidade de som, atrasando o sinal de determinada via, para que case melhor com o sinal dos outros alto-falantes. Isso acontece, pois cada tipo de alto-falante possui diferentes tamanhos de profundidade. Logo, ao serem colocados juntos em uma caixa, as ondas geradas vão nascer em pontos diferentes e vão chegar em tempos diferentes ao ouvido. O delay avisa para o sinal o quanto de diferença de profundidade temos entre os alto-falantes, para que os sinais cheguem juntos aos ouvidos, melhorando a sua qualidade e evitando cancelamentos no ponto de crossover. O ajuste pode ser realizado da seguinte forma. Identifique a bobina mais distante do ouvinte ou painel frontal da caixa e tenha essa bobina como referência. Nessa distância das demais bobinas em relação à bobina de referência, essas serão as distâncias utilizadas na configuração de delay de cada canal de saída. O limiter, como o próprio nome diz, é como se fosse um ponto de limite que o processador coloca para o sinal enviado aos amplificadores. Ele serve para evitar com que os alto-falantes passem do ponto e queimem. Por exemplo, ao aumentar demais o volume e fazer com que os alto-falantes recebam mais energia que o projetado, o parâmetro threshold define um limiar de ação para o limiter. Quando esse limiar é excedido, o limiter é acionado e um indicativo é apresentado na tela do limiter de saída selecionada. O parâmetro ataque define a rapidez com que o limiter reage, atua quando o sinal excede o threshold. O parâmetro release controla o tempo de recuperação decorrido entre o momento em que o sinal cai abaixo do threshold e a desativação do limiter. Por exemplo, se um grave tem 1000 watts, o amplificador 3000 precisa de um limiter bem seguro, para que os 3000 watts passem de relance, baixando um logo em seguida e evitando um envio de excesso de potência. Temos também o ajuste de fase. Essa função é útil para resolver problemas de cancelamento de frequências. Nessa função é possível inverter a fase de cada uma da saída de forma independente. É muito utilizada quando se tem alto-falantes invertidos ou liga-se juntamente com outro sistema de som e os alto-falantes não ficam alinhados. Em sistemas de alto desempenho, em testes com ruído rosa, também conseguimos resolver buracos na resposta, onde temos um vale na resposta no acoplamento das vias. Por exemplo, se temos um vale na região entre 300 Hz, entre o grave e o médio, é porque, muito provavelmente, eles estão se cancelando. Neste caso, ao inverter a fase de um deles em 180 graus, se for cancelamento, o vale vai sumir. Qual processador que recomenda para utilizar em um sistema de som automotivo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!